As cenas são do momento em que o compartimento falso do veículo era cortado. O carregamento viajava num ponto de difícil acesso do baú. A tática buscava dificultar a ação das equipes. A operação conjunta envolveu agentes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Eram centenas de tabletes de maconha prensada, prontos para abastecer pontos de venda. É muita droga. A boleia não tinha nada de irregular, a caçamba estava vazia, o caminhão baú era um Ford Cargo branco. E aí, com a expertise e o olhar policial, detectaram ali um teto falso no baú do caminhão. O caminhão havia partido de Curitiba, no Paraná, e estava a poucos minutos de encerrar a viagem em campos. A abordagem aconteceu após uma perseguição. O carregamento soma quase uma tonelada de maconha. A apreensão é uma das maiores deste ano na BR-101. Na cidade, o veículo teria como destino a Avenida 28 de Março, bem no acesso ao bairro da Penha, onde os ocupantes teriam novas instruções. O motorista e o ajudante, além de um homem que fazia escolta num carro particular, foram presos em flagrante. Os criminosos usam cada vez mais de artifícios mais inovadores. É muito comum a gente apreender drogas, principalmente maconha, nesses tipos de fundo falso em teto, no assoalho, nas laterais, na estrutura da carroceria do veículo. Há casos, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal encontrar drogas escondidas em compartimentos secretos dentro do próprio motor do veículo e do tanque de combustível. O carregamento seguiu para a perícia da Polícia Civil, que continuará com as investigações em busca de novos envolvidos. A suspeita é que o esquema tenha ligações internacionais a partir de regiões da fronteira do país. Essa integração é fundamental não só da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal. Vou além, né? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícias de outros estados, Guarda Municipal, órgãos ambientais. Todo o estado se fazendo presente para cumprir o artigo 144 da Constituição Federal, que é prover a segurança pública para todo cidadão.